Conhecidos os contornos, os valores e os objetivos, tanto do Plano de Recuperação e Resiliência como de outros fundos europeus, há que perceber quais as áreas e projetos que receberão a maior fatia de investimento destes programas. O PRR está estruturado em três dimensões, Resiliência, Transição Climática e Transição Digital. Cada uma destas vertentes divide-se num total de 37 reformas e 83 investimentos. Mas comecemos pela Resiliência, que dá nome ao próprio programa. É nesta dimensão que o PRR prevê investimentos ao nível do Serviço Nacional de Saúde, na área da habitação e nas respostas sociais, mas não só. Também a cultura, as infraestruturas, as florestas e a gestão hídrica cabem nesta gaveta do PRR. Já para empresas e trabalhadores, ainda na vertente da Resiliência, prevê-se investimentos na área da capitalização e inovação empresarial e nas qualificações e competências. O PRR aponta também para a transição energética, com capital destinado ao mar, à descarbonização da indústria, à bioeconomia sustentável e à mobilidade sustentável. Mas o hidrogênio e as renováveis estão também contemplados, bem como a eficiência energética dos edifícios, que é um tema recorrente em Portugal. Por fim, a vertente da transição digital abrange empresas 4.0, a justiça económica e ambiente de negócios e vira-se também para o setor público, com capital destinado a melhorar a qualidade das finanças públicas e a eficiência da administração pública, bem como a tornar as escolas mais digitais. Ao todo, dos 16,6 mil milhões de euros que compõem o forro do PRR, mais de 8 mil milhões serão destinados ao setor público. Mas e o privado? Do pacote previsto, 7,7 mil milhões de euros estão endereçados ao tecido empresarial privado. Estes dividem-se 5,05 mil milhões em apoios diretos e 2,77 mil milhões em apoios indiretos. Já no programa Portugal 2030, somam-se 6 mil milhões de euros virados para a internacionalização, inovação, descarbonização, qualificações e para a economia circular. Feitas as contas, só com estes dois programas, as empresas privadas têm destinado cerca de 13,7 mil milhões de euros. Conhecendo os valores, mas sobretudo as áreas de foco deste programa, importa saber como podem as empresas aceder a estes fundos e até quando podem fazer as candidaturas. São dúvidas, naturalmente, que retiramos no próximo Explicador do Jornal Económico. Até lá. Esclareça todas as dúvidas e questões que possa ter consultando o especial PRR e Fundos Europeus disponível em leitor.jornal.económico.pt Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti